Abertura Cura 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 Cerak Acabat Cerak 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 Não adianta, aí não tem peixe Quinta mais pra lá, é melhor Eu sempre pesco aqui, tem peixe assim Ah, não falei Peraí, eu vou pegar um pra você Pronto Você é uma... 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 Parece que você viu um fantasma É só uma sereia Sereia Eu sei onde ficam os peixes maiores Você quer ver? Aham Pedrinho Pra que tanta pressa? Obrigado, Tia Anastácia E esse é o bolinho da Tia Anastácia que eu falei pra você É o mais gostoso do mundo E eu trouxe uma esponja pra você experimentar É uma delícia Que... diferente É... Vamos trocar? Ahahahahahah Ahahahah 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 Pedrinho A pescaria deve tá boa Você não sai mais do riacho Traz um peixe pra mim Hihihihi Hihihihi Ih, Tio Barnabé Até esqueci de pescar Eu tava brincando com a sereia Sereia? Hihihihi Cuidado, hein Pedrinho Diz a lenda Que as sereias são perigosas Perigosas? É Os pescadores dizem que elas cortam as redes de pesca E que tem os dedos colados por uma pele Pra nadar bem rápido Dedos colados por uma pele Hihihihi Parece que sim Diz a lenda que elas vem na superfície pra atrair crianças do fundo do rio O que acontece lá embaixo? É, eu não sei, só descendo pra saber Mas ninguém nunca voltou pra contar Hihihihi Toma cuidado Hihihihi 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 Pedrinho Olha só Você conseguiu Hihihihi Ei, é sua mão Ela é igual a minha Ué Como você achou que fosse? É que o Tio Barnabé Nada, deixa pra lá É besteira Hihihihi 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 É, eu acho que os peixinhos estão com fome Não são peixinhos São girinos Filhotinhos de sapos Que legal Deve ter cada bicho incrível no rio Verdade, tem mesmo Uma vez eu vi um peixe transparente É? Hihihihi Tem também um grupo de botos Eles nadam muito rápido Uma floresta de algas enorme Muito bonita Uau Eu não imaginava que tinha tanta coisa legal no fundo do rio Você não precisa imaginar Você pode ver Quer mergulhar comigo? Ah Uhul É lindo, não é? Uhul Vem ver São ovos de peixe Legal, né? Uhul É uma alga Pra você conseguir respirar lá embaixo Come Eu consigo respirar Eu consigo respirar Cadê você? Eu preciso de ajuda Tem alguma coisa errada Eu não tô mais conseguindo respirar fora d'água Eu sei Você sabe Me ajuda Desculpa, Pedrinho Não, me solta Desculpa Me larga Me solta Não, me larga Calma Sou eu Não Eu não vou deixar você me prender aqui embaixo Espera Eu quero te ajudar a fugir Você não quer fugir? Come isso, então O que que é isso? Você vai precisar dessa alga pra respirar lá em cima E por que eu deveria acreditar em você? Foi por sua causa que eu quase virei comida de monstro Pedrinho Pedrinho, me escuta Cadê você? Foge, Pedrinho Rápido Foge! Você deixou-me escapar Funcionou Eu tô conseguindo respirar de novo fora d'água Ela tava falando a verdade Ela me ajudou a fugir Eu tenho que salvar a sereia Você deixou ele escapar Traga outra criança pra mim Se não... Pedrinho Pedrinho Não Ninguém pode escapar Me ajuda, Pedrinho Pedrinho Ninguém Nós conseguimos Ele não vai aguentar até a superfície Não Obrigada, Pedrinho Você me libertou Sabe, Tio Barnabé? Na verdade, as mãos das sereias são iguais às nossas Quê? É E eu descobri por que as crianças não voltam do fundo do rio Ou melhor, não voltavam É mesmo? Aham A sereia me deu uma água pra eu comer e poder respirar embaixo d'água E aí? Eita! Mas é? É, você não vai acreditar Grande coisa Você vai agora Como assim? Pronto, rabicó Não falei que eu ainda preciso Tchua Está um teste E eu Estar resolvido Ah, você É, eu, 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 teste Aham Marília, é ruim no correio Agora você vai levar pra Janastácia O seu superfície O tamanho dos bols